O que é isso? Olá pessoal, esse é o Soné. Eu sou o Gabriel. Eu sou o que é o Soné. Eu sou o que é o Soné. É o que é? Ele corta. Ai, caralho. Gostei do nosso vídeo do Soné que eu sou a Nina. Gostei do Soné. Qual o vídeo que assistimos hoje? Deixa chatinha de mel. Então... Homem sai do cômico quando volta pra casa. Uma suposta entidade volta com ele. Mas ele corte. Gente, lembrando que eu estou um tanto de papo, com fé, tudo doente, tudo com uma porra e tudo. Então, por isso estou com essa cara de cor. Gostei, gente. No programa de hoje... Música Música com medo um vídeo sinistro e assustador de um jovem mexicano que estava internado ele estava em coma pois tinha sofrido um grave acidente ele disse que neste pequeno, mais esposas noites, sonhava com uma jovem garotinha ele entregava um uncinho de pelúcia e dizia que iria ajudá-lo logo depois disso, ele acordou do coma e viu ao seu lado um uncinho de pelúcia ele achou muito estranho, perguntou aos seus familiares se foram eles que deixou aquele uncinho ali mas não foi ninguém de sua família então ele voltou para sua casa e foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer coisas estranhas começou a acontecer na casa deste homem assim que ele chegou em casa atividades paranormais, coisas caindo no chão, vozes estranhas, entre outras coisas ele e sua família decidiu sair da casa, pois acredita que quando ele voltou do coma algo voltou com ele e ficou ali na sua casa outro dia, ele voltou em casa para tentar contato com esse estranho ser confira um vídeo boas noites, aqui chegando a minha casa, a minha departamento de casa que acompanhamos os vídeos anteriores, supimos que havia uma presença hoje vengo solo, minha família se quedou abaixo e um médium me disse que podíamos contactar a esta pessoa que viene sendo uma niña que me regalou o peluche que venia sendo nada, como um alma em pena estamos jogando por um incienso puto, como podem ver estou totalmente solos desde esse dia do vídeo nos fuimos do departamento e se estou aqui é com muita medo, mas por meus filhos o faço, como podem ver, estes quartos estão cerrados por medo a todo, este quarto é onde mais se percibieron as coisas, este quarto de fundo vamos tratar de, segundo esto de contactar a la niña que me deu o peluche que é a que que necessita, ou algo que quer, ou... este quarto, como podem ver, estes quartos de criança? mantengo apenas uma luz clara é o peluche que me deu a criança quando estive internado, 3 dias, quase em coma e no estava fogo numus não podem ver, apenas empacamos algumas coisas e o resto aqui se quedou realmente, bem organizado na tarde preparamos tudo vou começar, como me dijo a pessoa é a 1h45 da madrugada vou acercar um pouco para a ventana vou acercar um pouco para a ventana e vamos começar a fazer, como se chama? como se chama? o que me aconsejaron esta é a minha casa, eu sou o meu nome, me chamo Jorge e ainda sigo aqui, me dijeron que era a niña que me deu o peluche quando eu estava internado sigues aqui sigues aqui todavia presente com nosotros oh shit me dijeron que era a niña que ocupaba algo vou entrecerrar a porta te vou fazer algumas perguntas e tratar de captar lo que necessitas não quero te daño não quero que me faça daño não quero que me faça daño nem a minha família vou acercar um pouco a porta te deixei essa luz para que puedas chegar não imaginei Jorge, esta é a minha casa se faz, estou assustando a sua merda que me deu o peluche no hospital estás aqui comigo? não sei é a minha casa é a minha casa é a minha casa é a minha casa que veio ao sonho que me deu o peluche para que eu me curasse meu nome meu nome meu nome meu nome você está eu não quero te daño é a minha casa é a minha casa é a minha casa que me deu o peluche está aqui conosco comigo? oh santo não, não 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 vou sair correndo pero é por meus filhos estás perdida ocupas algo necessitas algo dime se eu posso ajudá-te com gusto eu vou sair ocupas algo não 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 vai se fuder beleza não que? não eu vou sair Ai, você vai bem, você vai bem Ai, Jesus, não vai ver Você vai ver Ai, você vai ver Eu te escutei Eu te escutei que ocupava a sua mãe Não sei como ajudar Tem alguém que vem comigo Eu vou abrir a porta para vir com essa pessoa Para tentar ajudar Ok? Para! Nojento Está aqui a mulher É uma mulher Tratando Não sei, eu tenho medo A verdade Tratando A mulher A mulher Ela trabalha o carpinteiro, não bateu Carpinteiro Os cientistas me disseram que pudesse invocar Vou abrir a porta Não te vou fazer daño Uma sombra escura bem no canto da cama É realmente estranho Talvez seria jovem do sonho desse mexicano É muito estranho É muito estranho e assustador esse caso Aquilo parecia dizer que estava à procura da mãe O homem disse que está fazendo de tudo para tirar o que é que esteja em sua casa Pois ele só tem esse local para sua família É realmente estranho e assustador Mas o que você acha sobre este caso? Deixe seu comentário aqui embaixo Lembrando que a sua opinião é muito importante aqui para o canal Deixe o like nesse vídeo Compartilhe o máximo em suas redes sociais Deus santo Deus forte Deus mortal Tem uma oração que eu sinto Deus santo Deus forte Deus mortal Você vai me pagar Você vai me pagar Foi engraçado Foi engraçado Foi engraçado Eu achei que saiu mais vídeos aí dentro Para ser que saiu vários vídeos Mas a história assim cara É foda né Tipo Não apareceu nada Mantenha aquela expectativa Porém sei lá É mexer nessa coisa Com qualquer coisa em dia Mas por um entretenimento Está aqui pra caralho É É isso aí galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal E se inscreva no canal Um abraço